Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho econômico para pano de prato. Fiz ele com quatro carreiras, e se quiser fazer mais carreiras, pode fazer mais carreiras. Tem que ser carreiras números pares. Ficou assim o barradinho. E os espaços do caseado são contados com múltiplo de quatro, mais três espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, começa contando três espaços. Um, dois, três. Daqui em diante, conta de quatro em quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Vou deixar fixado no primeiro comentário, a quantidade certa de caseado para fazer em qualquer tamanho de pano. Deixa eu virar o paninho para mostrar esse barradinho virado. Uma agulha 1.75 e uma linha mesclada. Da Anne com o tex 2.95, mas pode ser utilizado qualquer linha. Vou utilizar também um paninho de amostra que eu já fiz o caseado com três correntinhas de espaço. Então, eu fiz três espaços aqui no início e fiz mais dois grupinhos de quatro espaços. Vou fazer três motivos. Fiz pelo lado da frente o caseado e vou virar atrás para começar a primeira carreira. Já virei aqui atrás, estou com a linha prendida aqui nesse ponto baixo do cantinho do caseado. Venho no mesmo espaço, puxo aqui uma laçada e vou subir. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço uma laçada e venho aqui nesse primeiro espaço. Faço mais três pontos altos. E fico com quatro pontos altos com as três correntinhas do início. Faço agora três correntinhas de espaço. Uma laçada, pulo o segundo espaço. No terceiro espaço, eu vou fazer os quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo um espaço e faço quatro pontos altos. Vai ficando assim a carreira. Chegando no final, vou terminar no último espaço com os quatro pontos altos. Já cheguei aqui no final, fiz três pontos altos aqui dentro do espaço. E vou fazer o quarto ponto alto no ponto baixo aqui do cantinho. Ficando assim essa primeira carreira. Vou virar na frente pra fazer a segunda. Subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Faço uma laçada e venho aqui nesse espaço fazer três pontos altos. Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos no mesmo espaço. Formando um leque com seis pontos altos e as duas correntinhas de espaço. Agora, sem fazer correntinhas, eu faço uma laçada e já venho no próximo espaço. Vamos fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Formou o leque, sem fazer correntinhas, já faço a laçada e venho no próximo espaço. Faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. E vai ficando assim a carreira. Então, eu cheguei aqui no último espaço e já fiz o leque. Fiz o leque, agora vou fazer uma correntinha de espaço, uma laçada e um ponto alto aqui nesse último ponto alto, que é o quarto ponto alto da carreira anterior. E essa correntinha e esse ponto alto, equivale a essas quatro correntinhas aqui do início. Ficando assim a segunda carreira. Vou virar atrás do pano pra fazer a terceira carreira. Virei aqui atrás, subo quatro correntinhas. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Venho aqui no meio do leque e faço um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, faço a laçada e venho aqui nesse segundo leque. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntinhas, venho no próximo leque, faço um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Vai ficando assim essa terceira carreira. Cheguei aqui no último leque, fiz o ponto V e agora eu vou fazer como fiz aqui no início. Uma correntinha de espaço e um ponto alto aqui nessa segunda, nessa terceira correntinha aqui dessas quatro. Então, essa correntinha e esse ponto alto equivale às quatro correntinhas aqui do início. Agora, vou virar na frente pra fazer a última carreira. Virei aqui na frente. Sem fazer correntinhas, faço duas laçadas e venho aqui no espaço do V. Faço um ponto alto duplo. Subo quatro correntinhas pra fazer um picô e venho aqui atrás do ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Faço o segundo ponto alto duplo, quatro correntinhas e atrás do ponto alto duplo, um ponto baixo. Então, eu vou fazer cinco pontos altos duplo com picôs. Já estou fazendo o terceiro. O quarto ponto alto duplo. Quatro correntinhas e um picô. Dando a volta por trás do ponto pra fazer o ponto baixo. Já vou fazer aqui o quinto ponto alto duplo, quatro correntinhas e aqui atrás do ponto, um ponto baixo, formando o picô. Então, eu já completei aqui os cinco pontos altos duplos com picôs. Agora, sem fazer correntinhas, eu venho aqui no ponto V e faço três pontos baixos. Fiz três pontos baixos no V. Sem fazer correntinha, já faço duas laçadas e venho nesse próximo V. Repetir, fazer os cinco pontos altos duplos com picôs. Já fiz o primeiro, venho aqui atrás do ponto, faço um ponto baixo. Faço o segundo. E um ponto baixo, dando a volta no ponto. Então, eu já fiz dois, vou fazer mais três. Terminei os cinco pontos altos duplos com picôs, sem fazer correntinhas. Venho aqui no ponto V e faço os três pontos baixos. Ficando assim. Os dois motivos. Agora, vou fazer o terceiro. Sem fazer correntinhas, depois que eu fiz aqui os três pontos baixos, eu já vou fazer as duas laçadas. E venho aqui nesse último ponto V, fazer os cinco pontos altos duplos. Terminei os pontos altos duplos aqui do último motivo, aqui dentro do último V. Agora, sem fazer correntinhas, eu venho aqui nessa terceira correntinha aqui dessas quatro. E faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, faço mais uma correntinha. Vou cortar a linha pra arrematar a carreira. Ficando assim a amostra do barradinho. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos, bem escondida, para que não solte. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.